Percianas Coimbra, todas as percianas para você deixar sua casa bem decorada. A rolô, a horizontal, a vertical. Quanto custa a vertical, Gabriela? A partir de três parcelas de R$ 9,50 ao metro quadrado já colocado. E se você já tem uma perciana, mas precisa de manutenção, seja qual for a marca, a Percianas Coimbra cuida da sua perciana. Entre em contato na Rota Bor... 593 Ibiranga. Telefone. 272-2000.